2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa rasa de açúcar, misturamos, 1 colher de chá de margarina ou manteiga, 75 ml de água, 1 colher de chá de fermento biológico, esse é o ponto da nossa massa, vamos deixar a descansar aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, nossa massa descansou, vamos abrir, para fechar eu vou usar o frango cozido, desfiado e queijo missarela, enrolamos, cortamos, vamos assar na sanduicheira, passamos um pouco de margarina, feito isso vamos dobrar assim, simplesmente isso, e selamos por cima, margarina, simplesmente isso, olha como fica gente, uma delícia, espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, até o próximo e como fica, olha só e aí e aí e aí